Ora bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um caminista, meu nome é Darpo, mais um dia, mais uma jornada, são quatro e poucos da manhã, a rua como ela está bonita, dá para ver algumas estrelas, conseguem ver? Olha a estrelinha aqui, tem mais aqui em cima, o céu está limpo hoje, não está calor, não está calor, quase 3 poucos da manhã, não está calor, mas está bom, aqui vamos nós, vamos começar mais um dia, mais uma jornada, missão hoje é para a gente, vamos parar ali alguns na 19, é, mais ou menos aí na 19, entre Orleans e Troies, vamos parar por aí, quando a gente parar hoje, eu acho que a gente deve ficar para aí umas 6, 7 horas do cliente, não está mal, vamos fazer o que se pode, não é isso, a gente está em direção à Alemanha, não é, vamos passar por Metz, Metz, a gente já entra para a Alemanha por aí, aqui, temos só uma descarga, o que é bom, carga direta, a gente só tem uma descarga, isso é bastante agravável, depois vamos a ver o que é que é a seguir, ainda a gente, ainda não sabe, mas é isso, a ver como é que é o dia decorro hoje, tomara que não fique muita chuva, estamos a chegar na Páscoa, estamos a chegar na Páscoa, estamos a chegar na Páscoa, como é que é, muitos ovinhos da Páscoa para vocês, os coelhinhos da Páscoa, os coelhos de chocolate, os ovinhos de chocolate, o gajo tem que ter cuidado com esta época do ano, e a tentação é grana, ai ai, tá tranquilo aqui hoje, tranquilo, hein, é muito tranquilo, tá, bem tranquilo, bom, vamos lá ver um cafezinho, até já, é meus amigos, estamos aqui a 14 quilômetros da Páscoa, de Bordeaux, e é como é que o céu está a nascer bem bonito, bem bonito mesmo, está a nascer o sol, não tem trânsito, não está, dá para andar muito, está com trânsito, para que era assim, o trânsito e a freio, já parou tudo, agora arrancou de novo, é, acho que a gente vai se luchar, vai para passar aqui, vou cá, não faz parte, são 7 e 17, está na hora mesmo, não tenho o que fazer, mas está porque é um dia bonito, mas não se engane, está 3 graus, está frio, 3 graus, vamos, promete-se um dia quente, pelo menos céu limpo, o sol está a virica força todo, vai ser um dia bonito hoje, a gente já fez, uma hora e 45 condição hoje, já estou passando, nossa senhora, mas vai durar uns dias até recuperar, meu Deus, mas enfim, só para partilhar com vocês, este mês cheio do sol, bonito que está aí hoje, bem bonito, meu, estava a passar, o Deus, estava aqui a fazer contas, eu não consigo chegar direto, a Pairet, mas a gente vai parar em Pairet, vou pegar um pãozinho, eu gosto de ir para o Pairet, a gente vai parar em Pairet, a gente vai, vamos lá embora a turma, até já? Ora bem, meus amigos, aqui vamos nós, para o Nacional Leste, estamos aqui a chegar, ao centro de Rutiã de Pairet, a gente já se vê, apanhei ali um, o caminhão de transporte especial, nossa senhora, atrasou a viagem para caralho, mas é o que, a gente já está com duas horas de montação, era para chegar aqui com bem menos, mas enfim, vai ter o que fazer, aqui no Nacional Leste não pode ultrapassar, não pode ir mais 80, apanhei um caminhão de transporte especial, ali à frente, ali atrás, ali atrás, os apanhei lá a minha frente, tipo que me aguentar atrás, a gente vai aqui para fazer uma paragem rápida, aqui em Pairet, para ir comprar o pão, e vou comprar um franguinho, para o bar, para comer mais logo, é isso, essa é uma paragem bem rapidinha, aqui em Pairet, isto é assim, isto é a vida do caminho, isto é isto, meus amigos, às vezes é um bocado repetitivo, porque vocês já viram eu entrar a bar, e às vezes aqui em Pairet, mas não tem o que fazer mesmo, tem dias que é assim, é um dia a retiro, uma parte do outro dia, e o telefone que não para, que é chato, mas é assim, é assim a vida, agora meteram aqui, esta porcaria da altura, 160, vamos ver se a gente está a apanhar, no sítio, e depois está a sinal lá perto, eu tenho que ter uma vaga, ali à frente, a gente vai parar aqui, e passam-me ver aqui um aqui, ao lado destes transportes do outro lado, passam-me ter espaço, e ao lado do tanque, tem espaço, o carro do tanque está cheio, a gente vai parar aqui então, vim-me já no instantinho, buscar o pão, buscar um franguinho, e é isso, aproveito e pego um cafezinho também, vamos fazer aqui uns 15, 20 minutos no máximo de pausa, não vou fazer mais que isso, que é para a gente seguir, viajando e ir embora, a tentar andar o máximo que se puder hoje, que é para amanhã não ficar muito em cima, vamos embora, a paisagem é bonita, meus amigos, céu limpo, maravilha, está um desgravo, está meio pesquinho, bom, a gente já vai parar aqui, a gente está no final de mais uma jornada, vamos parar aqui nesta área de serviço, neste momento estou com nove horas e quarenta, tem mais dois quilômetros, para chegar aqui a esta área de serviço, é mesmo nesta que a gente vai parar, não sei se é boa ou se é má, não sei se é boa ou se é má, mas, é nesta, é nesta mesmo que a gente vai parar, mais um bocado, é, sabe que se tinha bombas gasolina aqui, não tem bombas gasolina, mas ainda não tem bombas, não tem bombas, quilômetro, é isso, não vou deixar ela, não, não tem bombas, É mesmo aqui que a gente vai parar, é um dia bonito hoje por acaso, o dia está bonito, a viagem correu bem, já estamos com 772 km, estamos bem hoje, estamos tudo bem, olhamos um bocado de trânsito lá na 10 e tal, mas bom, e em Bordeus também, estamos em Tambor, vamos lá, enfim, para entrar aqui nesta área de serviço, não sei se há aqui ativado alguma vez, se vocês quiserem, já estamos aqui na A5, em direção a Metz, tem ducha e tudo, mas dizem aqui que tem, escrevem que sim, eu não lembro se há aqui que tive nesta área de serviço, para ser sincero. A área de Villeneuve de Arceveco, o que é isso pessoal? Poxa, nem que está o parque dos caminhões aqui. Como assim, não tem parque de caminhões isto? Autocarros para aqui. Ah, já cá tive uma vez, já, nossa senhora, já sei, já sei qual é esta área de serviço, já aqui tive uma vez, mas estive a fazer uma pausazita só, já me lembro disto. E a gente tem que virar à esquerda, o parque é aqui à esquerda. Ah, olha aqui os caminhões à esquerda. É, já tive aqui uma vez, já. Ou seja, não tem espaço aí que é o parado. Parece que não tem que ter espaço nesta hora. Não tem espaço aqui deste lado também. A parte dos caminhões é aqui. Agora o sol está lá para cá. É, vou dar a volta, vou parar ao lado deste gás aqui deste Porta Carlos. É esse mesmo. Vou dar a volta, vou parar ao lado do Porta Carlos. Tem aqui uma espécie de uma rotunda aqui no final. Um pouco diferente esta área de serviço, ó. Esta rotunda aqui, que você perde se você passa, não é? Vamos parar aqui ao lado do Porta Carlos, a princípio ninguém vai parar do meu lado. Vão ver a chegada. Tem aqui esta zebra aqui. Só vou ter o gás do Porta Carlos ao meu lado. Porque do outro lado, a princípio, não há de vir ninguém. Assim, hein? Vai o gás a tirar fotos da Mercedes. E pronto. Está feito. Fui. Está feito. Vamos ir estar contente com a Mercedes-Benz. Sim, senhora. Está bonitinho então. Ai, ai. E é isso, meus amigos. O gás não para de tirar fotos do caminhão. Olha lá. Olha lá. E é isso, meus amigos. Porta Carlos de um lado. Parou aqui um para o outro. Mas como tem que esta zebra aqui, não vai parar ninguém aqui. Já vai. Já o gás é capaz de dormir. Tem outro parque de assinamento ali. Mas aquele é do outro lado da autoestrada. E é assim. Bom, meus amigos. Aqui me te peço. Temos aqui, ó. O franguinho assado hoje. O jantar vai ser franguinho. Vou pôr o frango a aquecer. Ali na marmita. Pois é. Vocês já me perguntaram. Espera aí. Antes de desligar. Vou mostrar aqui para vocês como é que é. Isto é a marmita. Que eu falo. Portanto. É isto. Tem uma tampa. Aqui a tampinha. A gente mete a tampinha aqui. O cabo já está ligado ali. Que eu deixo sempre o cabo ligado. Agarra-se do cabo. Mete-se aqui. Na parte de trás. Isto é elétrico. E aquece. Agora vou meter o frango aqui dentro. Mete a quantidade que eu quero comer. Tape. Mete ali do lado. E aqui fica a aquecer. E é assim que eu aquece a comida. Quando. Mas no entanto eu trago. Taparueres com comida de casa. Podem ver aqui. Tem vários taparueres. Três taparueres com comida. Queijo. Laranja. Água. Sumos. Ó. Tem aqui. Cola cal. Que eu gosto de beber de manhã. Que é fisquinho. E é assim. Tá aqui o lixo. Tenho que pôr o lixo fora. Tive que comer uma laranja há bocado. E assim vai. É assim a vida. Tá lá. Meus amigos. 774 km hoje. 9 horas e 44 de condução. Tá muito bom. Vamos a ver. Já agora mostrar para vocês. Quanto tempo é que estamos. Do cliente. Isto agora vai demorar um bocadinho aí a recalcular. Mas vocês já ficam a ver. Que eu já tenho o cliente aí guardado. Não é? Demora tempo a GPS. Às vezes demora um bocadinho. E é isso. A ver se não demora muito mais tempo. Aqui estão os comandos todos aqui do rádio. Está ligado com o cabo. Ao telemóvel. E aqui eu estou a ouvir um podcast. Do... Ticararica... Ticacast. Ok. É com o Bola e o Carioca. É. Dois gajos brasileiros. Gajos são muito engraçados. Eu gosto de ouvir o podcast. Mas eu não olho. Eu meto isso. E apago a imagem. Clico aqui assim. Apago a imagem. Eu vou só ouvir os gajos a falar. O GPS já fez o cálculo. Vamos a ver. É. É. Quinhentos quilómetros. Seis horas e meia de condução. Não. Temos quinhentos quilómetros para fazer amanhã para chegar ao clima. Está bom. Aqui ó. Mostrar aqui o trajeto todo para vocês. Portanto. Ainda temos isto tudo para fazer até aqui. Ok. É. Frankfurt. Main. Portanto. A gente ainda tem. Temos que subir ali. Metz. Aqui é Metz. Depois de Metz. Seguir para lá. Ainda falta um bocado. Então vá. A todos vocês. Um forte abraço. Meus amigos. Até amanhã. Muito obrigado pelo apoio. Espero que tenham gostado. Hoje não tenho assim nada muito especial. Foi só a condução mesmo. É. Às vezes é aborrecido de trabalho. Mas então. É. A nossa vida é esta mesmo. Então vá meus amigos. Isto é a vida de um caminista. Meu nome é Derpuff. Fiquem com Deus. Amanhã. Fui.